Meu nome é Priscila. Ah, muito bem. Eu chamei você porque eu preciso de alguém para ficar com a minha filha. Ela está fazendo um tratamento severo, precisa tomar remédio na hora certa. Então, como é que ela está? Estou dormindo agora. Está dormindo? Estou tomada, mas ela tem um trabalhinho hoje. Está bom. Bom, se a senhora precisar me liga. Ligo, sim. Está bom, mas ela está dormindo agora, acho que vai ficar bem. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Priscila, ela está com um problema psicológico, está fazendo esse tratamento. Ela está dormindo e ela incomoda a luz, então ela cobre o rosto. Eu já deixei o relógio para despertar e na hora que tocar, então você, por favor, pode dar primeiro esse aqui. Está bom? Mais alguma coisa que essa aqui... Tudo bem. Tudo bem? Pode ficar sossegada, vamos fazer certinho. Está bom. Tá, eu volto já, já. Até logo. Até logo. Eu quero sua alma. Porque senhoram... É, você não vai fugir. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Eu quero sua firmware. Filipe! Filipe, eu preciso do seu corpo! Filipe! Filipe, vem aqui! Filipe, vem aqui, ele dá um remédio! Filipe! Filipe, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, a porta não vai! Filipe, vem aqui! Filipe, vem aqui! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar de qualquer jeito! A porta não vai abrir! Filipe, vem aqui! Você não tomou um remedinho? Mentira! Você não tomou um remedinho? Filipe, vem aqui! 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 Obrigado.